Olá, agora eu vou te falar sobre componentes no Vue.js. E aqui eu vou trazer para dentro de um cenário real para você entender os benefícios e por que componentes são bem importantes aqui. Aqui, por exemplo, a gente tem a Academy. Veja que a gente tem a lista de cursos, aqui os últimos lançamentos, os últimos cursos que eu lancei. E veja que tem uns bloquinhos aqui com cada curso. Então, só para entender, veja que tudo isso daqui, ou seja, esse bloco aqui todo, ele é um componente. E dentro dele a gente pode subdividir em subcomponentes, ou seja, um componente aqui, outro aqui, outro aqui. Só que aqui entra a ideia de componente, ou seja, eu vou reaproveitar esse bloco aqui em várias partes. Que, por exemplo, a parte de cursos que eu posso subir aqui na Home, eu posso subir lá na parte de cima do curso, na parte de sugestão de curso, enfim. Eu vou reutilizar isso daqui em várias partes, então por isso que entra um componente. O ideal do componente aqui é que eu posso, por exemplo, passar valores. Porque veja que a gente tem que, nesse exemplo, eu passo uma imagem, que cada um componente tem sua própria imagem, tem sua cor, tem sua descrição. Enfim, a ideia é reaproveitar. É exatamente isso que resume a ideia de componentes no Vue.js. E é exatamente isso que nós vamos ver agora. Então, eu vou começar com um exemplo bem simples, mas depois a gente vai estender. Onde eu vou, por exemplo, aqui, a gente tem o nosso componente geral aqui. Eu vou criar um subcomponente, um componente chamado, por exemplo, Product Detail, onde a gente tem aqui os detalhes desse produto. Eu vou poder, por exemplo, reaproveitar essa parte aqui de filmes para vários lugares. Então, vamos, primeiramente, entender aqui o nosso conceito de componente. Vou criar aqui o nosso componente dentro do nosso arquivo app, nosso app.js. Vou chamar essa variável aqui, essa constante, de MyApp, por exemplo. Porque eu vou utilizar essa variável app em outros lugares, fica mais um nome mais coerente. Então, aqui eu passo o nosso MyApp. E a nossa variável app vai receber aqui o nosso ViewCrate. Aqui, como eu quero criar um novo componente, então eu não posso montar diretamente aqui. Eu vou montar com o nosso app aqui abaixo. O resultado é o mesmo. Você pode até trocar, vai ver que ele continua funcionando da mesma forma. Porém, eu vou criar um componente, dessa vez, por enquanto, eu vou criar dentro do nosso próprio app.js. Mas depois eu vou criar ele de forma isolada, que é assim que deve ser. Porque você tem vários arquivos para vários componentes. Isso torna o nosso código muito mais organizado. Então, eu vou criar uma constante aqui para receber o nosso componente. Vou chamar ele, por exemplo, de Product Detail. E aqui, ela recebe um objeto. Então, a nossa variável aqui, que é uma constante, pode ser uma light também, tanto faz. Vai receber aqui um objeto. E aqui, a gente vai passar as informações do nosso componente. A primeira informação que eu preciso ter aqui é o nosso HTML, ou seja, o conteúdo visual do nosso componente. Então, para isso, a gente trabalha com o template. Então, aqui eu vou criar o nosso template. Então, a nossa propriedade template. E aqui eu vou passar o template string, porque dessa forma aqui me permite passar um conteúdo aqui, variáveis e tudo mais. E isso é algo muito comum. E aqui eu vou simplesmente passar um parágrafo, com um texto descritivo, só para a gente saber que isso aqui é um componente. Algo muito comum também é a gente ter, por exemplo, valores, propriedades que eu vou acessar dentro do meu componente. E aqui entra um ponto muito importante. Por exemplo, por mais que eu estou fazendo esse exemplo aqui dentro do nosso próprio app.js, se eu quiser acessar aqui uma propriedade, por exemplo, nossa propriedade computada full name, ou nosso name, ou last name, eu não consigo, eu só consigo ter acesso às propriedades do meu próprio componente. E vice-versa, se eu tentar acessar aqui do nosso app.js, uma propriedade está dentro do nosso produto detail, também não vai dar certo. Então, aqui eu vou criar o nosso data, que são as propriedades, ou seja, os atributos aqui do meu próprio componente. Chama aqui, por exemplo, example var. Simplesmente exemplo com o valor de 1, 2, 3. Posso ter quantas propriedades aqui eu quiser, e se eu quiser ter acesso a ela dentro do meu próprio componente, basta simplesmente utilizar aqui, sem nenhum problema. Por exemplo, vou colocar aqui. Pronto. Então, aqui eu estou imprimindo nossa variável example. E agora o meu componente está criado. Como que eu faço, então, para declarar ele? Simplesmente criar não resolve nada. Ele tem aqui uma variável que recebe o objeto, mas não tem nada. Lembrando que aqui também, como eu estou falando de componentes, depois a gente vai ver isso também, eu posso ter métodos, posso ter propriedades computadas, ou seja, coisas específicas do meu componente. Então, agora aqui eu vou criar o nosso componente, ou seja, eu vou registrar ele. Por isso que eu criei a nossa variável app aqui para receber o nosso viewCrate. Então, aqui eu faço app.component. Aqui eu dou um nome para o nosso componente. O ideal é que a gente trabalhe com o padrão QMLCase, na realidade que é o BFCase, porque aqui eu coloco, por exemplo, o product, tracinho detail, e aqui eu passo o objeto que tem os detalhes do nosso componente, no caso, o product detail. Ok, registrei o nosso componente. Agora, como que eu utilizo ele? Então, acabei de criar aqui o nosso componente com este nome aqui. Então, essa aqui é a tag do nosso componente. Eu venho aqui agora no nosso index.html, e aqui eu incluo ele em qualquer lugar. Vou incluir aqui, logo depois da listagem aqui dos produtos, só para a gente ver se está funcionando. Então, faço a abertura da nossa tag e o fechamento dela. Venho aqui, atualizo, tem um erro aqui, deixa eu dar um F12 para conferir. Então, para o nosso example is not defined, vamos ver aqui por quê. Isso porque aqui faltou, na verdade, fazer impressão. Aqui, no caso, eu estou passando o nosso template string, mas aqui o template string, por si, não faz impressão. Para mim, fazer impressão, eu utilizo... Aqui é como se eu estivesse passando, por exemplo, o próprio HTML, porém, dentro de um template string, me permite passar de forma mais fácil aqui. Aqui não tem acesso a uma variável. Aqui eu tenho acesso a uma propriedade do Vue.js. Então, para eu fazer impressão de uma propriedade do Vue.js, então aqui a gente utiliza o nosso interpolation, dessa forma. Então, aqui agora eu estou imprimindo o nosso example. Bota aqui, atualizo, continua normal, e está aqui, olha. Sou o componente, aí está aqui, um, dois, três, produto que deteio. A vantagem de utilizar um componente, como eu disse, é que eu posso reaproveitar ele, ou seja, agora eu posso colocar isso aqui em qualquer lugar do nosso projeto que eu consigo reaproveitar. Legal? Então, veja, repetiu aqui três vezes. Para deixar esse exemplo um pouquinho mais real, agora eu vou falar sobre props. Lembra daquele exemplo ali que eu dei da Academy? Ou seja, cada curso aqui tem uma imagem, tem um background, tem uma cor, tem uma descrição. E é exatamente isso que a gente pode fazer e aplicar para lá. Ou seja, o que tem de diferença nos nossos produtos? Eu tenho uma imagem diferente, eu tenho um título, eu tenho uma descrição, ele tem algumas ações. Então, a gente pode levar isso para os nossos componentes, através de props. Ou seja, eu posso passar propriedades para o nosso componente. Porque, lembra, quando eu falei que o nosso product.detail ele não tem acesso aos valores do nosso app.js, ou seja, aqui. Nosso app aqui. Esse product.detail, eu não consigo acessar aqui os valores do nosso app. Embora está no mesmo arquivo, são componentes separados. Legal? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar props para receber esses valores. Então, agora, para tornar esse exemplo mais real ainda, eu vou tirar, então, esse componente daqui, queria mostrar como funciona, porque aí eu vou mostrar como funciona o conselho de props. Obviamente, eu já posso aplicar aqui. Por exemplo, se você quiser aplicar aqui só para demonstrar, para depois separar, dá na mesma. Por exemplo, aqui, eu vou... Não vou ficar repetindo todo esse código aqui. Depois eu mexo nesse botãozinho, porque o botão tem eventos, então, uns detalhes a mais. Eu vou pegar apenas aqui essa parte. Vou dar um CTRL-X aqui. E eu vou trazer isso daqui para o nosso product.detail. Agora, eu vou dar um exemplo real. Alinho aqui. E aqui, eu vou pegar aqui o nosso componente. E eu vou passar aqui. Então, dentro do nosso LI, a gente está passando o nosso produto.detail. E como que eu passo uma props? Ou seja, eu vou passar um valor para lá. Antes de passar a props aqui, eu tenho que falar que no meu componente, eu vou receber uma props. É um valor que eu vou receber. Então, eu vou declarar aqui nossos props. Então, aqui, uma das formas de declarar é passar no array com todas as props que eu vou receber. Eu posso receber várias props. Depois eu vou mostrar como a gente passa aqui um tipo e tudo mais. E qual vai ser o nome da nossa props? Product. Aqui vai ter todos os detalhes do produto, como, por exemplo, o título dele, a imagem, a description, a quantidade de stars, enfim. Temos aqui o nosso product. E agora, então, o nosso componente precisa receber essa props. Se eu atualizar agora, eu vou dar um e falando que não passou a props product. Porque para eu utilizar esse componente, tem que passar a props. E como que eu passo isso, então? Então, eu venho aqui e faço dois pontos. Vou fazer o bind. Qual que é o nome da props que eu espero lá? Product. E o que é que eu vou passar para lá? Eu poderia passar um string. Aqui eu posso passar um valor inteiro. Eu posso passar um valor de uma propriedade. No caso, eu vou passar aqui o nosso produto que está no loop. Então, eu pego aqui o nosso produto e mando para lá. Não tem problema aqui o nome da props com o valor que está recebendo seu mesmo. Não vai atrapalhar em nada. Vou colocar aqui só na linha de baixo. Perfeito. Uma boa prática aqui do view é deixando assim. O próprio style guide do view recomendo deixar dessa forma. Separado aqui por linha. Se eu atualizo aqui, não mudou nada. Porém, agora eu já estou utilizando dentro de um component. Ou seja, isso daqui já está dentro de um componente. Ou seja, cada um desses carinha aqui é um componente já. Então, ou seja, eu já consigo aproveitar aqui o nosso produto. Ou seja, detalhes do produto em várias páginas, em vários lugares. Então, aqui vamos tornar nosso exemplo ainda mais real. Agora eu vou ler esse botãozinho para lá. Ele tem um pouquinho mais de detalhes. E aqui vai ficar apenas o nosso produto de detail. Veja que o nosso index agora ficou muito mais simples. Eu estou levando toda essa lógica aqui para o nosso componente produto de detail. Então, eu vou trazer aqui para o nosso template, onde ficou o HTML. Aqui, quando eu clicar no botão, vai chamar o addCart. A gente não tem esse método ainda. Eu vou criar ele. Depois eu mostro como funciona a parte de comunicação de um componente para o componente pai para o componente filho. Ou seja, no caso do filho aqui. Se eu quero mandar uma informação para o componente pai, que é algo que a gente vai precisar aqui. Depois eu mostro isso. Então, por hora, só para não ter erro, eu vou declarar aqui o nosso método addCart, passando aqui o produto. Então, dentro do nosso componente, eu declaro aqui os nossos métodos. Os métodos do componente. Ok. Aqui eu estou fazendo simplesmente um console.log para quando eu clicar no botão. E esse disable aqui, eu posso receber ele via props também. Faz mais sentido. Por quê? Porque como a gente está recebendo aqui para saber se o produto está no carrinho ou não, os dados do carrinho estão no outro componente. Uma forma que seria utilizar o Vuex, mas seria algo bem avançado para a gente estar nesse estágio aqui do curso, não faz sentido. Então, o que eu vou receber? Eu recebi aqui uma props indicando se o produto está no carrinho ou não, com valor de true ou false. Então, como que a gente pode fazer isso? Basta aqui, passar uma nova props. Então, eu vou já declarar aqui. Chamada, por exemplo, productInCart. Ele vai passar true ou false. E a gente já tem aqui o nosso método, nosso encarte. E retorna true ou false indicando se o produto está no nome do carrinho. Então, isso aqui já retorna true ou false. Agora, eu tenho que ir lá criar essa props. Lembrando que aqui, por exemplo, eu vou declarar nossa props com esse nome aqui. Eu poderia também fazer productInCart. Funciona também, mas a recomendação é seguir dessa forma aqui. E aqui, eu posso deixar assim. Se eu quiser, mas... Assim faz mais sentido. Então, productInCart. E esse cara aqui vai indicar se o produto está no carrinho ou não. No caso, tem que ser productInCart. Ok? Então, esse valor aqui tem um valor de true ou false. E aqui, no encarte, eu substituo por productInCart, que tem um valor de true ou false. Se o valor for true, vai desabilitar o botão e vai mudar a cor dele aqui, colocando a class buttonDisable. Perfeito. Vamos ver se continua funcionando da mesma forma. Atualizo aqui. Se eu clicar, obviamente, vai simplesmente imprimir o nosso log, porque o nosso... Agora, essa ação aqui está dentro do componente filho, que, por sua vez, simplesmente faz um log. Mas, viste que continua funcionando da mesma forma e sem nenhum erro. Então, a gente já conseguiu levar toda a lógica aqui do nosso componente aqui para dentro de... Ou seja, toda a lógica de execução de um produto para dentro de um componente. Então, já está bem encaminhado aqui. Para finalizar, então, como eu disse, eu vou simplesmente tirar esse cara daqui para um arquivo específico, que faz mais sentido. Então, aqui dentro do nosso projeto, na raiz dele, eu vou criar um novo arquivo dentro do diretório components. Com o nome de productComponent. Aliás, productDetail. Dou um ctrlX aqui nesse declaração do nosso componente. Com tudo que é referente ao nosso componente. E colo aqui. É o que a gente vai fazer agora para mudar. Aqui no nosso index, logo depois de incluir o nosso app.js, eu vou importar também o nosso product.js, productDetail. Então, ele está dentro de... .barra, que é o diretório atual, components, productDetail.js. Ok. Então, aqui, essa declaração do nosso componente tem que ficar depois. O que a gente faz aqui? No nosso app.js, eu vou exportar, como eu declarei a variável app aqui dentro, e eu consigo utilizar essa variável app em outros lugares. Inclusive, aqui dentro do nosso próprio productDetail, porque eu importei ele depois do nosso app. Então, sempre se atenta a isso. Como eu importei ele aqui antes, eu queria a variável app aqui dentro. Então, eu consigo ter acesso à variável app no segundo arquivo que eu importei. Se eu colocasse o identivante, eu não conseguiria ter acesso. Então, aqui eu declaro o nosso componente. Então, app.component. Declarei o componente. E essa montagem aqui, eu posso deixar aqui dentro, vai funcionar da mesma forma. Porém, o ideal é montar isso lá no nosso próprio index, porque eu consigo reutilizar isso em vários components. Se eu for, por exemplo, trabalhar com vários componentes e deixar apenas aqui, então não funcionaria. Salvo aqui também, e vamos ver se continua funcionando da mesma forma. F100 para atualizar, nenhum erro, addCart, e está imprimindo aqui certinho. Perfeito. E só para finalizar aqui a questão de props, eu vou mostrar algo agora que é bem legal, que a gente pode definir exatamente o tipo de valor que eu vou receber. Por exemplo. Aqui, a gente está recebendo duas props. Uma chamada product, outra product em cart. Mas, eu não sei exatamente qual que é o tipo. Ou seja, se eu passo aqui um string, ele vai dar um pau aqui no nosso projeto, ou seja, vai prático funcionar. E eu não vou ter nenhuma referência sobre isso. Ou seja, só depois que eu rodar para eu saber se deu erro ou não. E eu não vou saber exatamente qual que é o erro. Então, o ideal, uma boa prática aqui, ao invés de utilizar dessa forma. É declarar o tipo. Então, eu faço props. Dessa vez, vai receber um objeto. E agora, eu vou falar quais são os atributos que eu vou receber aqui. Ou seja, quais props que eu vou receber. No caso, um produto. Product também vai receber um objeto. E aqui, eu posso passar um tipo, um valor de full e muito mais. Então, por exemplo, o tipo que eu vou receber aqui vai ser um... Um objeto. Ou seja, produto aqui, a gente tem um objeto. Product.star, product.image. Aqui, eu posso passar um string. Por exemplo, vai passar um string. Se eu passo um valor diferente disso, ele já gera um exception para mim. Então, isso aí eu tenho um indicativo de que valor que eu tenho que passar nessa props. Posso passar um valor inteiro, um valor boleano, enfim. Então, eu vou receber um objeto. Eu posso falar se esse valor é obrigatório ou não passar. Ou seja, quando for utilizar esse nosso componente aqui. Precisa passar essa props? Precisa. Então, eu passo aqui um require, true. Isso aqui já vai obrigar a passar esse valor. Se não, o passar já vai gerar um exception também. Eu também poderia deixar um valor de full. Por exemplo, quando eu tenho uma propriedade que não é obrigatória a informar. Mas eu preciso de um valor pré-definido. Então, eu posso passar aqui um valor de full. Por exemplo, eu podia passar um valor de full de true, caso fosse um valor boleano. Enfim. Então, eu vou duplicar isso daqui. Temos aqui também o nosso product in cart. Esse aqui já vai ser um valor boleano, control ou falso. E também precisa passar ele. Veja que não mudou nada, mas agora eu estou garantindo aqui um tipo específico. Se eu atualizo aqui, continua funcionando da mesma forma. Porém, agora a gente tem o nosso componente mais organizado, mais claro, do valor que eu tenho comandado. Se eu mando, por exemplo, aqui no nosso product in cart um valor string, ele vai gerar um exception para mim. Então, por exemplo, eu venho aqui. Passou um string. Agora eu estou passando um string para lá. Então, veja que está falando aqui que o tipo é inválido. Está esperando um boleano e recebo um string. Isso aqui é muito bom, porque dá uma garantia e um feedback melhor dos valores que a gente pode trabalhar aqui.